Oi! Micro agulhamento caseiro, Luana? Tenho até medo de ensinar porque o resultado é tão bom que vocês vão querer fazer todos os dias e não pode! Tira as manchas, deixa a pele mais firme, suaviza as rugas e de quebra ainda diminui os poros dilatados. Como eu já sei que muita gente vai duvidar, eu desafio você a realizar os procedimentos que eu vou demonstrar por um mês. Tire uma foto do antes e depois e me envie no direct do Instagram ou pelo e-mail contato arroba Luana Coelho Oficial. O melhor antes e depois vai ganhar um kit surpresa maravilhoso que você vai amar! Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo eu vou demonstrar um procedimento, um passo a passo muito fácil que vai te ajudar a diminuir o tamanho dos poros dilatados, a clarear as manchas da face uniformizando o tom da pele e a estimular a produção de colágeno combatendo a flacidez do rosto e ainda a suavizar as rugas. Se você estiver gostando do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e me siga também no Instagram arroba Luana Coelho Oficial. O microagulhamento é um procedimento estético que utiliza um rolo de agulhas muito finas para perfurar a pele com o objetivo de estimular a produção de fibras de colágeno e de ativar a circulação local suavizando as rugas e deixando a pele mais firme. Além disso, ao se recuperar dessas microperfurações, a pele tem as manchas amenizadas e o tamanho dos poros diminuídos. Eu não recomendo que esse aparelho seja utilizado em casa de jeito nenhum. Se você tiver interesse em realizar o tratamento de microagulhamento, procure um profissional da área da saúde habilitado para aplicação dessa técnica porque é um procedimento sério que pode causar infecção, queimadura, alergia e pode manchar ainda mais sua pele. Claro que o microagulhamento apresenta resultados mais eficientes e mais rápido, cerca de 3 sessões. Mas, para conseguir os benefícios dessa técnica com segurança em casa, eu desenvolvi um passo a passo rapidinho que também funciona muito bem. O primeiro passo é realizar uma esfoliação profunda da pele utilizando uma escova de cabelo de bebê. Use uma escova de uma marca boa, com as cerdas bem macias, porque tem umas escovas que são bem grossas e podem machucar a pele. Lembrando que todas as vezes antes de usar a escova é preciso higienizá-la. Aplique uma loção de limpeza facial ou um sabonete de glicerina na pele, mole a sua escova e realize movimentos circulares em todo o rosto. Trabalhe bem toda a pele, passando pelo bigode chinês, pelas manchas, trabalhe o nariz, a região da papada, os pés de galinha, as rugas da testa e as rugas ao redor dos lábios. Realize movimentos suaves com uma pressão moderada. Ah, Luana, posso utilizar uma bucha? Nesse caso, não, porque a bucha não consegue entrar no poro. A cerda da escova entra no poro, limpa ele e provoca a agressão que a gente precisa para que a pele se regenere, além de promover o estímulo necessário para a produção de colágeno. Claro que esse processo vai acontecer aos poucos, lentamente, conforme você for realizando o tratamento. Em seguida, remova toda a espuma com água e enxugue com papel toalha. Porque a toalha de rosto, muitas vezes, fica lá pendurada há muito tempo com micro-organismos, impurezas que podem contaminar a pele. Até mesmo porque nós acabamos de remover as células mortas e a proteção dela, que é o manto hidrolipídico. Para quem tem quadro de acne, utilizar o papel toalha para secar a face é uma boa dica para prevenir possíveis contaminações. O próximo passo é aplicar com algodão um tônico facial ou uma água micelar para reequilibrar o pH da pele. Se você não tiver esses produtos aí na sua casa, você pode substituir pelo soro fisiológico. E o último passo é aplicar um creme hidratante facial. Após a realização desses procedimentos, você não pode se expor ao sol. Por isso, o ideal é que eles sejam realizados à noite. No dia seguinte, mantenha os seus cuidados diários e tente incluir o uso da babosa em forma de máscara ou de picolé de babosa, conforme eu já apresentei aqui no canal. Dá uma olhadinha. Enquanto você estiver realizando esse passo a passo, suspenda o uso de ácidos, evite o uso de maquiagem e utilize protetor solar. Faça duas vezes por semana nas duas primeiras semanas e depois desse período, faça uma vez por semana. Após três meses de tratamento, faça a fazer apenas uma vez a cada 15 dias e por último, uma vez por mês para a manutenção dos resultados. Logo nas primeiras sessões, você já perceberá a diminuição no tamanho dos foros dilatados, a diminuição das manchas, a pele fica bem mais uniforme e também a diminuição das linhas mais finas. Repare no seu rosto no dia seguinte do tratamento, de preferência ao acordar. Esse é o momento em que você mais vai perceber a diferença. Depois de três meses realizando os procedimentos semanalmente, você perceberá a pele muito mais firme e as rugas profundas muito mais suaves. Agora, imagina se você associar o microagulhamento caseiro à automassagem rejuvenescedora que harmoniza a face que eu já ensinei aqui no canal. Aí ninguém te segura. Mas três dicas para potencializar o tratamento são beber muita água, consumir colágeno hidrolisado e consumir vitamina C. Dúvidas? Luana, posso fazer todos os dias? Não. Se você fizer todos os dias, pode afinar, ressecar, enrugar, queimar e manchar ainda mais a pele. Dá para fechar os poros da pele? Não, né? Por onde a gente vai transpirar? Por onde o pelo vai sair? O que nós fazemos é diminuir o tamanho do poro, que por algum motivo pode estar dilatado. Como por exemplo, acontece com as peles que tendem à oleosidade, com uma aparência de pele grossa, sem viço. Se eu fizer esse tratamento e tomar sol, pode manchar a minha pele? Pode sim, mesmo utilizando protetor solar. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Mandem ver o tratamento e não se esqueçam de me enviar o antes e depois. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo.